O atleta Bruno Lopes, 16 anos, estreou ontem na equipe principal do Vasco da Gama, que venceu o Corinthians. Bruno é o primeiro atleta da base do Azuris a jogar na Série A do futebol brasileiro. É natural de Tupã, São Paulo, mas quando veio para o Azuris há quatro anos, estava morando em Umoarama. Transferiu-se para o Vasco em março de 2023 e logo se destacou na final da Copa Rio Sub-17 contra o Flamengo. Marcou esse golaço com chute antes do meio do campo. A CIDADE NO BRASCO